Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão, espero que bem, por aqui também tudo bem, tá escuro né, porque eu tô aqui na churrasqueira, na área da churrasqueira, hoje é dia de pegar essa gaiola, eu vou forrar aqui o chão, colocar o plástico, pôr ela no chão, tirar os puleiros, os comedores, a palestra vai passar o dia lá na árvore, hoje tá um dia bom pra ele ficar lá, porque não tá nem sol, nem chuva, então assim, sabe, muito sol fica ruim e chuva também, então hoje tá coberto, o dia ideal pra ele ficar lá, colocar a comida dele lá, tudo lá, e eu vou reformar, porque de tempos em tempos eu tenho que tá repintando, né, eu pinto com essa tinta spray preta, dessa vez eu vou tirar o fundo dela, porque ele tá todo amarrado com o cordão encerado, eu vou retirar, eu vou reamarrar porque ele tá começando a ceder, então eu vou dar uma reformada assim, um extreme makeover na gaiola do palestra, eu tô com umas ideias de fazer umas coisas diferentes também lá, ele não fica só lá, né, vocês sabem, ele fica aqui, pra base, pra lá pra dentro, onde ele quiser, mas a residência oficial do palestra é essa gaiola, não tem mais os pés dela, porque é podrecer, tem que apodrecer tudo, né, então eu que botei em fazer isso, os vasos eu terminei, graças a Deus, tá ficando escuro, é, só falta um básico, que é aquele que eu tinha que dar de amarelo, com umas faixas, assim, ó, esse aqui ficou lindo, né, eu repintei de marrom, e tá secando, e só falta passar o verniz, né, então é isso que tá faltando, falta indenizar algumas pés daquela, daquela suporte de bambu, algumas coisas ainda falta pra eu indenizar, então hoje eu vou cuidar dessa gaiola, se der tempo, eu vou também pintar alguns móveis, que eu falei, né, que eu queria estar, deixando, padronizando, que eles fiquem todos na mesma cor, também eles tão descascando, porque eles já são pintados, né, eles tão ficando feios, então eu quero reformar isso, e, então vamos lá, a geladeira, a geladeira, já foi a geladeira, vem no mesmo dia, né, eu quero também tirar novas fotos aqui dessa bicama, e dessa base de mesa, só que pra isso eu tenho que pôr isso no chão, eu não vou conseguir sozinha colocar essa mesa toda no chão, de jeito nenhum, né, eu vou ter que tirar uma foto dela em cima mesmo, a base vai ficar mais difícil ainda, não sei, vou ver se eu arranjo uma alma boa aqui pra me ajudar a colocar isso no chão, pra eu tirar uma foto melhor pra colocar lá no site, né, eu vendo pela OLX as coisas, vende rapidinho, tem coisa que vende rápido, tem coisa que não, né, a geladeira é bem rápido, e, então isso, porque daí eu já me limpo aí, aqui já esvazia, sabe, já me limpo dessa monte de coisa, já diminui vários vasos, ainda tem que mexer com vários vasos também, é, então vamos lá pra isso, vou colocar a gaiola no chão. É tão chato, eu já comprei uma gaiola nova uma vez pra ele, que ele não entrava, ele só fica nessa. É exigente, viu? Deixa eu falar. Especionante, como tudo aqui na praia, enferruja, não pode ter nada de ferro, portão de ferro, nada que for de ferro, essa minha máquina aqui, de lavar roupa também, ela tá enferrujando embaixo, eu não sei, eu vou ver, eu vou pesquisar, o que que eu posso fazer, é pra tá repintando ela, sabe, se tem alguma tinta que eu posso comprar, pra tá dando uma refogada nela também, pra ver se ela ficar feia. Deixa eu colocar assim, a gente pensa no peso, é essa gaiola. Deixa eu colocar assim, a gente pensa no peso, não pode ter nada de ferro, não pode ter nada de ferro, não pode ter nada de ferro, não pode ter nada de ferro. Fícil. E vim, já tá ali da áudio, só olhando aqui, que eu tô fazendo a papada dele. Paz o palestra Não é fraco não, viu? Eu sou uma inteligência. é uma rapidez e exigente eu vou dar uma boa lavada nessa parte aqui tirar todas essas até vou pintar elas separadas sabe mais fácil aqui é a parte que mais tem que molhar né porque eu tenho que lavar todo dia por mais que eu coloque uma proteção aqui no fundo da gaiola ele joga tudo pro chão sabe é pagaio não é pagaio é o bispo vou lá lavar deu certinho acabou a spray mas deu certinho pra pintar a gaiola então agora eu vou esperar secar espero que a bela não grude nela que a bela fica só zanzando em vão e então dá certinho pra gaiola um spray desse não sei por que fica tão escuro aqui na parte de cima eu já passei verniz agora eu vou aproveitar que já secou aqui eu vou passar aqui nos pés né nesse banquinho então esse já tá pronto já tá no ponto de eu envernizar o último vaso e assim eu vou me livrando eu tenho esse gancho também que é super bonito eu vou também passar uma camadinha de verniz nele e aos poucos eu vou reformando aqui um monte de coisa que eu tô precisando reformar nossa mas tá escuro hein assim que tá bom aqui em cima deixei várias coisas que já estão secas já estão prontas né como eu vendi a geladeira também algumas coisas que eu guardava que eu usava de armário né eu coloquei aqui mas hoje eu vou arrumar isso tudo né até pra poder tá tirando foto dessa cama pra conseguir vender ela logo coloca a mão num saco assim porque eu não tenho luva pra não melecar minha mão de verniz porque é muito chato tirar a verniz de mão e ontem minha mão tava um lixo né e eu fiz minha unha não tô a fim de estragar com o verniz de novo eu quero ir finalizando isso tudo conseguir é bom né final do ano a gente sempre sei lá dá uma organizada algumas pendências que a gente vai levando o ano inteiro pra já passar o final do ano começar o ano novo com esse tipo de pendência de casa sabe arrumar armário reformar algumas coisas que estão precisando né tipo igual esses esses vasos esses móveis já estão me incomodando faz um tempo o tom aquele gato que fugiu lá ele tá tá bem hoje desde ontem à noite ele já voltou a comer ele já voltou a ficar atrás de mim por causa de comida mas é diferente né que ação sempre tem é que às vezes eu dou alguma coisinha né eu dou um frango desfiado ou uma latinha empreendendo atrás de mim então ele já tá voltando a dar mal acho que era era estresse né ele passou muito estresse muito medo e o que é bom igual aconteceu com palestra porque aí para de querer ficar passando confusão na casa dos outros sossega aqui dentro já tem lugar bastante pra fuçar não precisa ficar fuçando aí na casa dos outros pintei de marrom marrom tem erro né agora vou passar o verniz o bom dessa tinta spray que eu pintei a gaiola que ela segue rapidinho mas hoje eu não coloco palestra ali sabe porque eu tenho medo que ele sei lá tenta bicar e ela fica com cheiro sabe ela tem um cheiro bem forte então ele vai botar pra casa dele só amanhã vai ficar ali na área cadê ele tá lá no meio das folhas essa árvore de repente ela fechou assim ela tava tão feinha a mangueira de repente ela começou a dar um monte de folha nova e até fruta né tem uma manga lá que tá vai não vai ela não tá crescendo muito não mas pelo menos ela já tá produzindo né agora aqueles móveis lá que eu pretendo pintar eu vou até trazer eles aqui pra fora aproveitar que eu não tá nem sol demais porque com muito sol também é muito chato muito calor sabe eu já vou trazer eles aqui pra fora pra passar uma primeira demão que hoje tá de ideal pra fazer esse tipo de serviço passei aqui na parte de cima quando secar eu passo na parte de baixo e tá belezinha o pessoal já secou secar rápido né então eu já vou remontá-la colocar essas peças de volta e vou pregar a parte de baixo já vou colocar na parede de volta e pra poder já pra utilizar esse espaço pra pintar os outros móveis sabe então esse fundo aqui que eu soltei vou pregar de volta amarrar né esse cordão encerado ele é excelente ele não arrebenta por nada já faz uns três anos que ele tá amarrado aqui e tava bom ainda é que como eu quis tirar pra pra pintar né então mas ele ainda não tava despecando não na gambiarra aqui na gaiola do palestre pronto reformada já fixei a parte de baixo né o fundo da gaiola os galhos limpinhos tá tudo certinho então mais uma que está pronta aí agora eu vou pegar os móveis que eu quero pintar trazer aqui pra fora e colocar aqui e começar com eles só eu trouxe os móveis que eu vou refazer a pintura são esses daqui tem mais um mas por enquanto não vou trazer agora que vai ficar muita coisa aqui né essa mesinha de cabeceira aqui do meu filho que já tá descascada esse tom de azul também eu não quero mais então eu vou refazer essas duas pratilhas esse aqui é um banquinho que tá com essa mancha aqui também eu preciso refazer a pintura essa estantezinha e essa estante aqui eu vou padronizar vou fazer todos na mesma cor então eu comprei uma tinta branca latex e pó xadrez eu vou vou fazer uma misturinha aí assim mais no tom de azul pra ficar um azul mais claro mais bonito e eu vou pintar então todos nesse tom de azul olha como dá como ficou que é meio escuro eu já coloquei no quarto e é de noite então eu acabei esquecendo de filmar mas olha que diferença ainda não tô fechando as gavetas porque o verniz fica grudando um pouco ainda né mas ficou um azul jeans eu gostei bastante o diferente já invernizei tudo aí vou mostrar lá fora as outras peças como tá o banquinho ficou tudo igual né nesse tom de azul um azul meio desgastado e ficou legal nem era a intenção ficar assim e acabou ficando da cor do jeito que eu queria sem tensão mesmo com aquela mistura a estante achei que ficou bem legal essa cor não ficou uma coisa só ficou meio manchado parece até uma pátina né o que foi pelo menos e aqui tá a outra estante a que tinha acabado eu acabei de comprar mais verniz ficou dessa cor a tinta que eu passei conforme eu passei o verniz ficou manchado daquele jeito mas eu achei muito legal esse efeito aqui ó eu achei que ficou bonito assim parece um jeans né com azul legal eu vou passar agora aqui nessa parte né de baixo colocar no chão ela de ponta cabeça pra invernizar essa parte de baixo e espera secar só falta isso aqui já terminei pintei a parte de baixo dessa estante aqui também cara até uns tons parece meio dourado assim né vocês viram como tava claro eu passei o verniz e eu passei o verniz em color e ficou assim achei tão estranho né porque tava aquele azul bem claro e o verniz deixou ela e eu eu amei porque nem se eu quisesse eu acho que eu chegaria nisso sabe achei que ficou bem bonito também vernizei esse móvel aqui até foi minha avó que que pintou né e tava sem verniz já passei uma camadinha de verniz e agora eu vou pintar um outro móvel mas eu vou passar essa cor também é porque ia ficar muita coisa aqui eu vou trazer aquele outro estantezinha pra cá que fica até lá no meu ateliê e vou fazer o processo todo nela porque essas já terminaram então já vou colocar no lugar e vou começar o processo com a outra vou pintar essa estantezinha aqui como se fosse um carrinho de chá sabe não tem rodinha eu tirei os vidros que fica aqui né são umas prateleiras de vidro e ele tá descascando assim tá bem vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aqueles outros pra padrozizar e já dar uma reformada nesse móvel então vamos lá vocês viram lá agora já coloquei no lugar alguns né que era do quarto do meu filho como ele não tá aí eu já coloquei lá já fechei a porta pra nenhum gato ficar pulando em cima ficar com aquelas marcas de patinhas nem que já tá quase seco o verniz já deixei lá pra terminar de secar tinha um móvelzinho que era do meu banheiro também já coloquei no banheiro ele tava bem seco já consegui colocar as coisas em cima e agora eu comecei o o outro uma outra estantezinha que eu tenho aí eu mostro em algum outro vídeo mas tá igual é tudo nessa cor de azul pra dar uma padronizada sabe porque eu tenho esses móveis brancos assim sabe os do meu quarto são todos brancos e os do meu filho como era uma madeira já tava assim era uma madeira meio crua assim não eram esses daqui tem uma fórmica colada em cima sabe aquilo é madeira mesmo aí eu resolvi colocar uma cor primeiro eu já pintei de várias cores a última vez foi de um azul bem um azul royal sabe que ele gosta de azul aí mas sabe que começou a descascar tal e eu é fiz uma uma reforma nos móveis dele a galera do palestra também né vocês viram já tá reformadinha já tá já tá novinha né porque de vez em quando uma vez às vezes duas vezes por ano eu pinto por causa da ferrugem então é reformei o que eu tinha que reformar aí agora eu tomei banho né porque tava minha mão ainda tá cheia de tinta eu vou refazer minha unha porque eu vou sair agora tarde e minha mão tá em petição de miséria e também vou fazer uma maquiagenzinha aqui aí eu já faço com vocês porque eu fiquei esse tempo todo aí tô sentindo falta de conversar porque a gente quando a gente tá pintando ainda mais que eu gravo pro meu celular a minha mão fica acho que eu mostrei no vídeo anterior né fica cheia de tinta ainda mais e verniz então sabe fica aquele grude eu detesto verniz e não adianta pôr luva porque a luva fica grudenta e põe luva tira a luva aí você só consegue usar uma vez a luva porque destrói né então tem que meter eu ponho a mão mesmo e e aí eu não consigo ficar mexendo com o celular e assim e o ângulo fica ruim fica aquela melequeira então falei vamos filmar o processo que o processo todo mundo sabe nem eu nem sou pintora né eu faço da minha cabeça e cheguei naquele tom de azul lá que eu não sei nem como porque vocês viram eu fiz uma mistura ele ficou bem claro e conforme eu passei o verniz é o verniz marítimo e color ele ficou daquele jeito e eu gostei porque parece uma pátina assim ficou meio envelhecido eu gostei então no fim ficou uma os planos ficaram diferentes mas ficou um pouco bom eu achei legal e a gente tem que ir reformando né assim dando uma manutenção nas coisas que a gente tem de vez em quando né porque as coisas vão estragando aqui na praia estraga muito assim essas coisas de ferro e tal madeira não madeira é o melhor que nem meu portão ali da frente é de madeira é o que mais resiste mas mesmo assim todo ano pelo menos pelo menos uma vez por ano tem que invernizar eu acho que tem até um vídeo aqui no canal tem que eu invernizei as janelas as portas acho que deve ter uns 3, 4 meses que invernizei tudo vocês acreditam que já está precisando de novo é muito sol choveu demais choveu demais esses tempos aí não reparem meu cabelo molhado tá que eu acabei de tomar banho eu tô daquele jeito eu acho que eu vou fazer maquiagem primeiro que daí eu melhoro a minha cara depois eu faço a minha unha só vou pintar porque eu tirei até na cozinha já tá cheio de cutícula minha mão é impressionante eu tirei a cutícula faz pouco tempo mas já tá cheia deixa eu fazer uma maquiagenzinha aqui só pra melhorar um pouco essa minha cara tô precisando tingir a minha sobrancelha tá cheio de fio branco de novo né a gente passa esse lápis aqui e dá uma disfarçada né e então vou fazendo o que eu posso aí né tem muita coisa pra ser feita aqui que não está sob a ponta o lápis eu não consigo né com o forro da casa pintar o telhado nem vernizar a estrutura de madeira isso já é obra pra outra pessoa né pra mim pra alguém especializado mas assim o que eu for conseguindo fazer eu faço né aquela geladeira lá eu já vendi com a bicama a a base da mesa minha tia falou ela falou o que que é eu vou dar pra ela e assim eu vou assim a gente as vezes tem coisas que a gente não usa e fica aí por um sei lá não sei nem por que eu não sou uma pessoa apegada mas sabe dá de algum dia precisar essa geladeira aí ela tem fácil 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 uns 15 18 anos tá entre por aí é bem bem antiga eu nunca precisei eu vou ela já já tá começando a enferrujar já tá bem antiga então eu não por que que eu tô guardando ela aí aí eu vendi e foi legal porque o senhor que comprei tá precisando muito de uma geladeira sabe é um preço bem simbólico sabe e ele ele ficou tão feliz porque ele falou assim nossa eu tô sem geladeira tô passando assim dificuldade né e como eu vendi pra um preço bem simbólico ele ele ficou feliz de ter de poder ter uma geladeira de novo né então as vezes a gente tem coisas paradas aqui na nossa casa que pra gente não tem serventia e tem outras pessoas que tão precisando né muito então eu fiquei feliz que foi com uma pessoa assim e teve muita procura né nossa várias mensagens lá no LX sobre a geladeira e ainda bem que eu escolhi uma pessoa que tava realmente precisando muito sabe então tem que desapegar porque as vezes a gente não está usando mas outras pessoas podem fazer bom uso disso né e e agora essa bicama aí vamos ver se eu consigo vendê-la né deixa eu só fazer o delineado porque ixi já errei esse olho aqui eu sempre erro essa caneta aqui da Dylos ela é tão boa eu já falei que eu tenho ela um bom tempo né pelo menos dois anos e eu uso quase que todo dia ela tá tão assim como se fosse nova ainda bem molhadinha sabe não destrói a ponta a ponta super fina eu uso direto é muito boa eu gosto também sabe do que da Dylos os esmaltes tem uma fixação excelente olha que eu eu mexi com tinta esses dias aí todos eu tava com esse esmalte aqui tromba de elefante é uma criatividade esse meio cinza aqui né é cor de elefante ele não saiu o problema é que grudou veniza em cima mas ele não saiu com tudo isso hein eu gosto muito da Dylos é uma marca bem boa e tem um preço excelente eu tava com aqui vai com cuspe mesmo é super barata a marca a qualidade a qualidade pra mim principalmente das coisas que eu comprei né que é esse delineador eu já tinha falado qualidade melhor do que da Vult o delineador nossa sem comparação se alguém usar utilizar gostar de delineador desses de caneta compra da Dylos porque as vezes você compra da Vult você fala assim ah ele seca logo eu vou comprar aquele que tem uma tintinha embaixo assim porque ele a gente acha que seca logo e eu realmente tinha essa impressão quando eu comprava da Vult toda hora acaba toda hora tem que comprar mas eu achava aquilo normal e eu não me adapto muito com aquele outro pincel sabe daquele que é uma tinta assim embaixo então toda hora eu tava comprando até que um dia não tinha na loja eu comprei esse com resistência mas a moça da loja falou assim não é muito bom você vai gostar e desde então bom não precisei mesmo comprar outro porque ele tá novo novo é muito bom então quem gostar de um delineador aí gente como eu não sei me maquiar meu Deus não fora que eu tenho que fazer sem óculos e aí eu não enxergo também né então aí aí que a coisa fica pior do que já tá acho que já é não tenho talento nenhum passar o batom aquele de fixação de 12 horas o que que eu achei desse batom aqui da Max Love não fica 12 horas tá não fica 12 horas ele não tem uma fixação tão boa eu tinha comprado um tempo atrás daquele bem seu né eu não lembro que marca que era era uma marca bem assim foi bem baratinho ele ficava esse aqui ele não não fixa tanto não e a cor que tá aqui no frasco ela fica mais escura no lábio eu queria ele um pouquinho mais claro mas tá bom né passar um gloss passar um gloss que ia dar uma clareada deixa ele secar um pouco eu já coloco o gloss então eu tava deixa eu tirar terminar de tirar o gente onde eu preparar o minha acetona tem tanta coisa aqui que vocês não tão vendo bom deixa eu pegar é tá falando da da Dylos né então o esmalte também é muito bom muito bom e eu vou sair vou resolver algumas coisas eu também acho que teve algum vídeo aí que eu fui lá pra cidade lá pro centro eu falei que eu tava comprando tênis um sapatinho umas coisas né brinquedo acho que eu comentei mas eu não falei o porquê é eu e minha mãe né a gente pegou sabe quando você adota uma criança do Natal aí você compra uma roupa um sapato um doce e um brinquedo então eu tava atrás disso aquele dia e aí a gente já comprou tudo eu tô com a sacolinha aqui já hoje eu vou levar lá é um centro espírita né e a gente eles vão fazer um Natal pras crianças e é legal assim sabe porque essa atitude né eles não às vezes nem ganha nada né então você dá uma roupinha nova alguma coisinha nova eles já ficam felizes vai ter papai noel e tudo mais então era isso porque eu acho que eu falei naquele vídeo que eu tava atrás de brinquedo alguma coisa assim mas eu não falei o porquê era pra isso nessa época de final do ano são tantas coisas que a gente sei lá fazer assim né parece não sei eu acho estranho eu na verdade não gosto muito quem é que também compartilha o mesmo sentimento eu não gosto muito me dá um pouco de sei eu gosto do Natal eu gosto da decoração das coisas sabe das músicas tudo isso eu gosto mas eu não não sei me dá uma tristeza não sei explicar direito não foi sempre assim acho que a gente vai ficando velha a gente vai ficando meio saudosista né é algumas pessoas a gente perdeu aí a gente acaba quando tá mais velha né perde algumas pessoas aí os filhos crescem e cada um toma seu caminho né o que é super normal então eu acho que a gente fica meio saudosista assim eu né não sei eu pelo menos não sei se vocês também são assim né mas eu gosto do Natal eu acho lindo nossa meu sonho era ir passar uma vez um Natal assim num lugar bem frio de neve sabe que tem aquelas decorações que são porque aqui a gente coloca as neves aquela roupa do papai é uma super quente mas não combina né aqui é um calor no Natal eu tinha uma vontade de um dia passar o Natal num lugar bem frio assim agora tem que pôr os óculos senão vão enxergar o que tá fazendo num lugar assim frio que tivesse mais esse clima né lugar assim um lugar que as pessoas investissem bastante nas decorações eu não sei se é impressão minha se todo mundo tá com essa impressão também o brasileiro ele perdeu essa tradição de decorar a casa né há não muito tempo atrás eu lembro que todo mundo tinha uma luzinha na sacada se olhava nos prédios sempre tinha uma luzinha as pessoas decoravam a casa ultimamente eu acho que eu sinto no Brasil que é onde eu moro né não sei nos outros países eu acho que os americanos ainda mantém bastante essa tradição sabe alguns canais que eu vejo eu sinto eu sinto que eles ainda se enfeitam mais sabe investem nisso não sei se o brasileiro tá tão desesperançado sabe ou tá se afastando um pouco das tradições vivendo de uma forma diferente as pessoas antigas que eu acho que mantinham mais essas tradições acabam acabaram indo né e as gerações que tão vindo agora é não tem essa vontade de manter tradições sabe tão com uma cabeça com outras coisas não dão valor a isso sabe eu que eu não sei se é isso eu tô com uma percepção errada pode ser outra coisa mas que não se decora mais como era antes eu lembro quando meus filhos eram pequenos que nem é tanto tempo atrás assim a gente ia na na Paulista era super decorado não sei se eles ainda fazem isso tinha uma rua em Moema esqueci o nome da rua a rua inteira era decorada de Natal eles punham luzinhas então esqueci o nome na rua é lá em Moema quem mora em São Paulo acho que vai lembrar e eu levava meus filhos quando eles eram pequenos eu acho que o sul do Brasil ainda tem um pouco mais essa tradição né gramado eu vi até um vídeo no Youtube que já é todo decorado pro Natal talvez eles acho que por termos mais estrangeiros eu não sei eles mantêm um pouco mais a tradição tudo bem que gramado é um lugar turístico né então eles investem nisso também porque isso traz turistas pra estar ainda nessa época do ano ver a decoração e tudo mais mas de resto não sei se as pessoas estão sem esperança estão vivendo de uma forma automática sabe não conseguem mais entrar numa coisa lúdica porque é uma fantasia né é uma fantasia porque que a gente entra e é gostoso às vezes a gente sai um pouco da realidade viver só na realidade ainda mais a realidade que a gente tem vivido né nesses últimos tempos por várias coisas diversas né o mundo todo eu acho não é só o Brasil não tá bem pesado então é nessas oportunidades quando a gente é uma oportunidade de viver outras coisas eu acho que é gostoso tanto que eu falei até peraí que tem música deu uma desligada aí tive que desligar que o moço passou escutando o funk aí já vai me dar o direito de autora nesse vídeo aí aí agora voltei eu tava falando né das pessoas estarem acho que pouco pouca esperança não conseguem sonhar mais isso é triste né vou passar um gosto é triste porque acaba passando pros filhos os filhos crescem dessa forma eu fui criada ainda minha avó ela já falei em alguns vídeos ela tinha muito essa ela gostava sabe desses eventos ela entrava nesse mundo da fantasia ela curtia isso ela decorava coisas pra páscoa pro natal e então ela passou isso muito pra mim se bem que eu não eu tô me pegando assim bem desanimada pra essas datas sabe porque sei lá tá todo cada um tá um canto né fica eu acho que as pessoas não ligam mais pra isso também eu decorei minha casa tá toda decorada aí mas eu sinto que a cada ano eu tô mais desanimada com esse precipo de data vocês também estão assim? e eu acho isso ruim eu tô procurando eu tô lutando sabe contra isso assim que tentando tirar isso dentro de mim e me animando porque é uma única vez no ano né que a gente meio que entra no mundo da fantasia a gente decora nossa casa e tem filmes de natal é tão bonitinho o filme de natal não tem um filme de natal que é ruim né porque é sempre uma coisa assim leve né e eu tenho procurado até assistir coisas mais leves assim sabe falei né dos filmes que estão no último vídeo que é uma carta de amor e a as pontes de Madison e a HBO ela começa a te indicar um monte de filme antigo e eu vou pretendo uma hora aí quando eu tiver tempo eu vou assistir outros que eles indicaram tem vários tem uma linda mulher e tem tanto filme bonito eu quero rever esses filmes nossa faz muitos anos que eu vi tô pintando aqui com esmalte da Impala chama Crochê a Impala também eu acho boa ela dura bastante acho que os esmaltes que eu mais compro assim é Dailos e Impala um que é bom também é a Anitta Anitta também é bom ele tem uma boa fixação mas eu acho que as cores do Impala são mais bonitas assim ele tem cores que eu gosto sabe que eu me identifico mais falei né que eu não ia mais pintar a unha mas não consigo minha mão fica muito sei lá eu não consigo perder esse costume no negócio da unha tá sempre pintando esse tá sujo não sei por que que eu tenho esse negócio às vezes eu quero até dar uma folga pra minha unha de ficar colocando química em cima né porque não deixa de ser uma química o esmalte aí eu fico dois, três dias aquilo começa a me incomodar tanto não vou pintar o pé tô conseguindo não pintar mais tanto porque também deu fazer esteira o que que acontece eu tô com duas unhas roxas do pé tá horrível meu pé já não é bonito e ainda tô com duas unhas roxas e eu vivo com unha roxa desde que eu comecei assim há um bom tempo atrás fazer esporte fazer esteira correr essas coisas eu vivo com unha roxa é um atrito né e eu tô esperando essa unha cair aí eu não tô pintando porque ela vai cair sabe quando tá alta assim pra cima então eu tô mexendo muito com ela não eu vivo com a unha roxa é a mais feia do mundo aí quando eu saio assim que eu vou me vou me misturar com outras pessoas eu coloco um sapato fechado porque dá até vergonha no meu pé parece que tá que foi atropelado tudo roxo eu tô pintando aqui não sei nem porquê porque eu sei que eu vou destruir porque eu vou ter que mexer ainda com com verniz mas é só porque eu vou sair e eu tenho esse toque que chega a ser um toque que eu tenho com a minha unha de dela estar pintada estar arrumada eu sou capaz de sair sem maquiagem nenhuma mas a minha unha tem que tá estranho né que médio que louco todo mundo tem um pouco né pois é vou aproveitar que eu vou eu vou comprar já estraguei eu vou comprar ração pro palestra pra variar tô diminuindo meus vasos né minha quantidade de planta ai eu filmei né eu acho que eu vou colocar agora pra vocês quando terminar as minhas plantas tem uma que tem floril inteira tá tão linda a minha moreira também tá cheia de amora agora é época nossa ano passado eu fiz tanta geleia a gente não dava conta de comer eu fiz muita geleia eu peguei amora né e comprei morango também e eu fiz geleia tipo de frutas vermelhas né que fala ficou bem gostoso hoje eu já colhi algumas deu umas pro palestra o palestra estranhou porque ele acho que esqueceu da amora a vizinha aqui ela tem uma pitangueira e ela me deu também o palestra adora pitanga eu também eu lembro da minha avó minha avó tinha uma pitangueira enorme na casa dela quando era pequena né é muito bom pitanga e agora é época essas frutinhas é acerola né final de ano assim vai pro verão é quando elas produzem mais aí eu vou tentar filmar pra vocês minha ida lá pra não ficar só conteúdo dentro de casa tinha uma hora que não tem nem mostrar mais mas se vocês puderem também me dar ideia sei lá de algum bate-papo de alguma coisa ao vivo eu fiz aquele dia lá né eu não vou fazer enquanto não me liberarem de poder ficar salvo e gravado né porque ai é cheio de restrição cheio de coisa antes de chegar uns mil inscritos eles eles me você não tem acesso a várias ferramentas sabe do youtube então quando chegar nos mil ai eu volto a fazer mas independentemente disso poderia fazer vídeos assim se vocês quiserem me mandar pergunta aqui nos comentários alguma pergunta alguma coisa eu posso fazer um vídeo respondendo pergunta nunca fiz seria legal se tiverem dúvida de alguma coisa ou algum assunto que eu possa fazer um vídeo falando sobre algum assunto que eu domine né alguma coisa que eu domine assim que eu possa falar ou eu pesquiso ou vocês falam assim ah você viu isso que aconteceu da tua opinião sobre tal fato alguma coisa assim é a gente podia fazer isso né tem acontecido tantas coisas bizarras assunto aqui não falta podia sei lá uma vez por semana gravar um vídeo sobre algum assunto assim se vocês quiserem que eu comente alguma coisa dar uma opinião a gente pode fazer assim você entra em assuntos muito polêmicos né porque não que eu não tenho opinião que eu seja em cima do muro ou qualquer coisa assim é que ultimamente tá a gente não pode se manifestar muito né então tem que ser assuntos assim um pouco mais light porque não dá problema né a gente tem tanta gente um ano problema com esse negócio sabe de ficar emitindo muita opinião infelizmente né porque tem que respeitar a opinião de todo mundo mas se não pode vai fazer o que você tem que tem que dançar com fome na música infelizmente porque se não quem é prejudicado é só você né muito triste isso também né acho bem triste isso a gente perdeu nosso direito de emitir nossas opiniões né lógico que dentro de um respeito né é sempre só emitir a sua opinião não faltar não atacar outras pessoas não perder o respeito só poder falar a opinião que você pensa né mas são os tempos que a gente tá vivendo e não deve ter um porquê né um dia quem sabe a gente descobre o porquê das coisas tem que ir lá tocar o barco né tem que tocar o barco e quanto menos depender sabe melhor a gente fazer a nossa parte tentar se virar se reinventar né eu aliás se reinventar é meio ó minha mão eu acho bonita essa cor bem neutrinha né se reinventar é é uma coisa que tá sempre na minha na minha vida né sempre preciso me reinventar em vários aspectos então eu já tô acostumada né ultimamente tá mais difícil porque eu acho que eu tô mais velha eu tô mais medrosa antes era um pouco mais fácil essa reinvenção ultimamente eu tô mais tô assim com um pouco mais dificuldade mas a gente tem que né às vezes quando a água bate na bunda você tem que se mexer então era isso eu vou já subir com esse vídeo pro youtube porque ontem eu não coloquei né eu vou colocar ele um pouco mais cedo e porque a tarde também eu não vou estar aqui não vou conseguir editar e fazer tudo isso e demora um tempo pra subir o vídeo e aí eu já vou gravar vou nesse lugar eu pretendo já gravar e pra amanhã ter um conteúdo diferente pra vocês então espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e tchau tchau tchau